É o MRL, solta, solta, putaria, porra, copião Essa filha é do Paco de Água, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá não volando, gosta de fazer orgia Essa é a terceira filha, eu digo, só não podia Ser é nada possível, é filha, mas só a puta, tá vando 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é Natal, 31 é Dona É o MRL, solta, solta, putaria, porra